Está no ar o Conexão Itajubá. Informação com responsabilidade. A cidade se encontra aqui. Apresentação, Otávio Escofano. Vamos agora conversar com o Dr. Sérgio Vargas, especialista em urologia. E o nosso assunto é automedicamento. Dr. Sérgio, bom dia. Bem-vindo aqui ao Conexão Itajubá na Panorama FM. Bom dia a todos. Bom dia, Otávio. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, Dr. Sérgio. Já há bastante tempo nós temos tentado essa entrevista. E as obrigações de médico e cirurgias de emergência nos têm atrasado um pouco. Mas automedicamento é um assunto que é uma batalha que o senhor tem travado já tem bastante tempo. Sempre no sentido de alertar as pessoas em relação aos sapos que dá medicina. As pessoas que acham que o medicamento sendo bom para elas, ou bom para o vizinho, ou bom para um parente distante, são bons para todos e não é bem assim. O perigo é que ele acha que é bom para o vizinho. Se ele quiser correr o risco de tomar um remédio sem orientação, mas o mais complicado é quando ele dá o palpite para o outro, para o vizinho, para quem quer que seja. Toma isso ou toma aquilo que é bom. Isso é o complicado. Agora, Dr. Sérgio, todo medicamento, ele precisa da receita médica? Não necessariamente. Acho que é uma questão de bom senso. Se você está aí depois de uma noitada, acorda numa ressaca, uma dor de cabeça, nada impede que você possa fazer uso de um analgésico. Quer dizer, são medicamentos assim que são sintomáticos, que eventualmente você pode fazer uso sem nenhum prejuízo. É lógico que persistindo esses sintomas, existe uma necessidade de você recorrer então a um médico, quer dizer, uma pessoa que possa direcionar um tratamento mais adequado na persistência. Agora, um outro evento circunstancial, vamos dizer assim, de pequena monta, não há necessidade exatamente de uma prescrição médica. Quais são os medicamentos que precisam de uma prescrição médica, de uma receita? Eu diria que todos, né? Fugindo dessa situação que eu falo circunstancial, quer dizer, o indivíduo não pode simplesmente achar que eu vou tomar esse remédio, eu vou tomar aquele ou aquele outro, sem uma devida orientação. É um tanto arriscado, tendo em vista que o medicamento também pode causar problemas na sua saúde, né? Eu cito um exemplo, esses eventos agora da dengue, por exemplo, né? Esses usos desses salicílicos, etc., eles podem agravar uma situação de uma dengue hemorrágica. Então, ele dizia, eu vou tomar uma aspirina para curar essa dor de cabeça e tal, de repente ele pode já estar em um período de incubação da dengue ou de qualquer outro tipo de virose, que pode acarretar doença hemorrágica e ele está ainda tomando o medicamento que é contraindicado. Eu, particularmente, sou contra essas propagandas na televisão. Eu acho isso um absurdo. Ocupo esse espaço para dizer isso, né? Sim. E que, para qualquer coisa, eles soltam o medicamento, promovem comercialmente esse remédio e, em uma fração de segundos, persistindo o sintoma, procura o seu médico. Quer dizer, primeiro você toma o remédio. Primeiro você compra esse remédio, que ele é bom. Se não resolver, aí você vai procurar um médico. Às vezes pode ser tarde. Verdade. Existe uma prática também das pessoas, uma prática antiga já, é até uma cultura de chegar, você está com algum problema, está com um enjoo, por exemplo, está com algum tipo de dor, um incômodo, vai no farmacêutico. Chega lá no dono da farmácia ou no balconista, não sabe nem às vezes com quem está tratando, e fala assim, olha, eu estou sentindo isso, isso, isso. E o rapaz já, pá, solta lá, você toma esse remédio assim, assim, mistura com esse aqui, que é bom para, vai melhorar logo. Essa prática é recomendável? Eu costumo dizer que o brasileiro sempre anda na contramão, né? Em tudo. Aqui na cidade ele anda na contramão. É verdade, é verdade, bicicleta principalmente. Bicicleta na contramão, e na saúde também ele anda na contramão. O que que acontece? Ele vai à farmácia, né? E aí ocorre, infelizmente, a chamada empurroterapia. Empurra o medicamento para ele, tá? A partir daí que ele não melhora, ele vai ao laboratório, ele solicita um determinado exame, tá certo? E depois ele vai ao médico. Ele fez um sentido justamente inverso, tá? Porque o que ocorre na maioria das situações? Quando se trata de uma consulta médica, que você está atendendo um paciente, em algumas situações você pede um exame laboratorial, um exame complementar. Esse paciente volta com o exame, e você medica, ele vai à farmácia para dispensar, ou para comprar aquele remédio. Ele não, ele faz o contrário, ele vai à farmácia, toma o remédio, melhora, ele vai ao laboratório, gasta num exame desnecessário, na maioria das vezes, não melhora, aí sim ele vem e procura o médico. Aí o médico solicita o exame adequado e o manda à farmácia. Bom negócio. É, foi a contramão total, né? Eu acho engraçado, às vezes você começa a tossir, né? Eu vejo muito isso, né? As pessoas estão tossindo e chega alguém e fala assim, Ah, tira uma chapa. É, uma chapa. Como se isso você resolveu o problema. Tem muito. E uma medida importante que eu acho que foi tomada pela Anvisa, do governo através da Anvisa, foi o controle que, a princípio ainda não estava sendo muito bem executado, mas no passar do tempo isso vem sendo implementado, que é o controle do abuso de antibióticos. Às vezes sim, um caso muito mais grave e sempre foi o ponto nosso de luta, né? E os antibióticos hoje, eles devem ter obrigatoriamente a prescrição médica em duas vias. Esse antibiótico deve ser comprado no prazo nunca superior a dez dias. Ele tem dez dias a partir do que foi formulada a receita, tá? Sendo que uma via fica na farmácia para o controle e a outra via fica com o paciente. E só para você ter uma ideia, isso já foi realizada uma pesquisa. E a partir do momento que foi feito o controle dos antibióticos, do uso indiscriminado de antibióticos, que resultou num benefício na saúde muito grande para a população, já houve uma redução em torno de um bilhão de reais, um bilhão de reais a redução na compra desse tipo de medicamento. Agora, doutor Sérgio, quais são os riscos do antibiótico tomado ou por conta própria ou tomado indiscriminadamente? Os riscos são graves do meu ponto de vista, porque se você está diante de um quadro infeccioso, existem estudos que vão mostrar, por isso que se estuda a medicina, qual é o agente mais provável dessa infecção, qual é o antibiótico mais adequado para isso. E não usar indiscriminadamente. Usando indiscriminadamente, você está correndo um grave risco, extensivo também à população, de estar utilizando um antibiótico inadequado e com isso gerando resistência bacteriana a esse tipo de medicamento. A consequência disso qual é? Para a saúde? A saúde é que você pode estar alastrando esse tipo de bactéria já formada a sua resistência àquele tipo de antimicrobiano e você está tornando um problema maior ainda. Quer dizer, é um problema que você pode passar para outras pessoas. Perfeito. Pode acontecer isso. Você está incubando dentro de você bactérias que estão resistentes por conta de um antibiótico inadequado que você tomou e passa essa bactéria para frente e se alastra. São as infeções comunitárias. Perfeito. As infeções comunitárias. Sem contar que o antibiótico em si já tem alguns efeitos colaterais desagradáveis, né? Todo remédio tem efeito colateral, né? Dependendo do receptor do remédio, né? Você pode não ter nenhuma manifestação com um tipo de medicamento e o seu vizinho pode ter com o mesmo medicamento, pode ter uma reação adversa. Então, cada caso deve ser muito bem estudado, daí a orientação médica. Doutor Sérgio, quando se vai às vezes à farmácia, o médico prescreve o medicamento. Não tendo esse medicamento, às vezes o farmacêutico passa um genérico. Eu lhe pergunto qual é a diferença entre o genérico e o medicamento original e a diferença também por que eles chamam de similar. Você pode, existe uma autorização formal do farmacêutico dele optar ou ele transformar a sua receita de um determinado remédio em um medicamento genérico. Já que o medicamento genérico, ele já tem a sua biodisponibilidade já traçada e já aprovada pela Anvisa. Então, é um medicamento que ele está no mercado com aprovação da sua real atuação, do seu real benefício. Então, pode ser trocado, sim, para o genérico. No caso do similar, é prudente que esse farmacêutico, de posse da receita, ligue para o médico que formulou a receita e peça autorização para que seja mudado o medicamento. Para não incorrer em situações de cunho comercial. Esse é o grande problema. E o farmacêutico, normalmente, ele tem agido dessa forma correta. Nós temos que ter cuidado, é com, me desculpa a franqueza, com o balconista. Ele comissionado. Esse é o grande problema. Pois é, o balconista comissionado pode oferecer esse risco, né? Sim, mas ele deve ser muito bem vigiado pelo farmacêutico, que é responsável pelo estabelecimento. Doutor Sérgio, outro assunto que eu queria tratar dentro desses medicamentos e da automedicação e do sapo na medicina, são os remédios caseiros. Os remédios que se dizia que era do tempo da vovó, receita de família. Esses remédios, eles são, tem a sua utilidade, eles tem a sua aplicação, eles podem serem aplicados a qualquer pessoa? Sem dúvida que tem, né? Porque muito da indústria farmacêutica, os medicamentos da indústria farmacêutica, muitos deles foram desenvolvidos a partir desse tipo de informação, né? Haja vista a pesquisa que existe, principalmente na flora amazônica, né? Onde se busca também meios de desenvolver, através de pesquisa, medicamentos advindos de ervas, enfim, de uma série de coisas da própria flora. Então, a sabedoria popular, ela deve ser respeitada, deve ser respeitada. E, logicamente, a maioria desses medicamentos caseiros, se não vão trazer bem e mal, também não vão, né? Então, por exemplo, eu cito uma situação especial que é na área da urologia. Pessoas com cálculo renal. A gente sabe de que cada 100 pessoas, 5 formam pedra, né? E essas pessoas têm que eliminar esses cálculos. Na maioria das vezes, o que se pede é que essas pessoas façam uma hidratação mais vigorosa, tomem mais líquido. Então, a sabedoria popular manda tomar 2, 3, 4 litros de chá de quebra-pedra, cabelo de milho, chapéu de couro, etc, etc, etc. E, na verdade, ela está tomando 3, 4 litros de líquido, que é o que a gente espera. O resultado no final acontece e fica todo mundo satisfeito. Agora, ele pergunta, se fosse água, o resultado seria o mesmo? O mesmo. Talvez. Porque não existe nada científico, comprovadamente científico, ainda a respeito desse tipo de... Mas, nessas receitas caseiras, esses remédios, esses chás à base de ervas, eles não têm contraindicação? Porque, às vezes, o sujeito fala assim, olha, como, aliás, foi o caso do Alexandre Robb, né? Que falou assim, olha, estou com um sintoma assim, assim, tomei já um chá de boldo. Mas, às vezes, um chá de boldo mais concentrado não pode também detonar o fígado do indivíduo. Mas, não existe, não existe... Para você afirmar, esse tipo de erva, tipo de medicamento caseiro faz mal, teria que se partir através de pesquisas. Não existe nada formal ainda em relação a esse ou aquele tipo de medicamento caseiro que possa acarretar danos. Beleza. Bom, gente, nós estamos falando aqui de medicamento caseiro, remédio caseiro. Estamos falando aqui de pagelança, né? Tipo, quando cai o umbigo da criança, bota a terra no umbigo, porque isso pode também gerar infecção. Fone de corda, cachaça, urina, etc. Exatamente. Isso aí já é pagelança cultural. Uma vez nós estávamos conversando, doutor Sérgio, e você comentou que por trás de um hábito que se pratica no inverno, principalmente pelos idosos, pode estar uma doença mais grave se escondendo, que é a famosa sopa. A sopa inofensiva. Aquela sopa, aquele caldinho quentinho que se toma antes de dormir, que as pessoas adoram jogar um salzinho. É complicado, né? Essa foi uma conversa que eu tive com o doutor Zé Geraldo, né? O cardiologista, o Zé, grande amigo meu, que ele estava comentando isso, que na prática do consultório. Na verdade, o cuidado que tem que se tomar mesmo, realmente, nesse inverno, é que as pessoas abusam do uso de sopa com o sal. Lógico, carregam no sal, são pessoas hipertensas, que têm pressão alta, e na verdade elas estão tomando água com sal, né? O que contribui para aumentar ainda mais a pressão e pode até ter uma complicação aí mais séria relacionada a esses fenômenos cardiovasculares, né? Por causa daquela sopinha inofensiva. A chamada sopinha inofensiva. Então, diminui um pouco o sal, mais controle, mais verdura na sopa e menos sal. Doutor Sérgio, o que o senhor pode dizer para os sapos na medicina? E para as pessoas que são vítimas da saparia medicinal? É um velho ditado que de médico e de louco, todo mundo tem um pouco, né? Eu acho que o Prescão tem um pouco nessa sabedoria, né? Na verdade, todo mundo gosta de dar seu palpite, né? O médico, às vezes, está numa construção e ele dá palpite também em cima do engenheiro, né? É verdade, é verdade. Mas, por se tratar da saúde, por se tratar de estar lidando com a vida, eu acho que as pessoas têm um pouquinho mais de consciência de não estar oferecendo uma orientação inadequada ao seu familiar, ao seu vizinho, ou a si próprio, né? No sentido de, eu acho que tomando isso eu vou melhorar. Não é porque fez bem uma vez... Não é porque fez bem que vai necessariamente fazer dessa vez agora. Então, é ser mais comedido e ser... Enfim, em tudo na vida existe só uma palavra, que chama bom senso. É isso aí. Doutor Sérgio, muito obrigado por essa entrevista, que até que enfim conseguimos realizar, né? E espero vê-lo aqui outras vezes. Obrigado, agradeço a oportunidade e bom dia a todos. Eu conversei aqui com o médico urologista, doutor Sérgio Vargas, falando sobre os sapos na medicina e o automedicamento.